Beleza galera, estou aqui para mais um vídeo de Among Us E hoje galera, estou aqui para ver se eu consigo virar em poção pelo menos uma vez Eu já gravei um vídeo assim, mas vou gravar de novo Me segue nas redes sociais, saiba na descrição e bora pro vídeo, solta o vieta Começou, ah mano, tem 3 impostores, estamos no mapa mira HQ Isso engenheiro boa, ah mano, começa a cair, não, pelo amor de Deus, não começa a cair Ai meu Deus do céu, pode ser qualquer um impostor, eu não gosto de jogar de 3 impostores Só que eu não encontrei nenhuma sala com 3 Então vai ter que ser com 2 Gente, eu não vou ficar perto de 3 pessoas Então, vou ficar meio isolado Vou ficar meio isolado Ai, 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 ai 3 impostores eu não gosto de jogar, mano Marrom E o verde? Será que o verde também é? Vou terminar a testa aqui e terminei Gente Nossa, eu fui o primeiro a morrer? Não, esse pessoal aqui saiu, eu fui o primeiro a morrer Nossa, o pessoal já está... Quem? Não consegui o pessoal errado Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Tá, tem 2 impostores Tem poucas testes também, né Aqui Aqui, aqui, aqui E aqui, boa Vai ter cor do lado das indicações, quer ver? Tem Cadê o marrom? Cadê o marrom? O senhor? O senhor, eu acho que também é um dos impostores O senhor, eu acho que é um dos impostores? O senhor, eu acho que é um dos impostores? O senhor, eu acho que é um dos impostores Tá, tem que ser um dos impostores? Eu acho que é um dos impostores Esse aqui, eu acho que é um dos impostores Porque eu nunca sou impostor, eu nunca sou impostor, sério. Tem que acontecer alguma coisa no mundo para eu ser impostor, tem que acontecer a terceira guerra mundial para eu ser impostor, sério. Tem que ter esquilo, não. Tem que ter esquilo lá no reator. Ai, gente, não confio muito nessas pessoas perto de mim, não, hein. Ai, meu Deus. Agora não, se não, se não, se a Elvis, ok. Abre, 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 rápido! Eu vou entrar no duto. Tem ninguém aqui? Ah, nossa, me viu. O branco não tá... Ninguém tá vazando, gente. Peraí, eu vou ficar falado. Ai, vai, 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 vai. Ai, vai, 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 vai. Quase. Agora eu vou me acusar, quer ver? Não é possível que gargou aqui de novo. Obrigada. Aqui tem uma teta. O branco tá me seguindo, não confio não, hein. Eu não confio. Ok, terminei. De novo, gente. Peraí, essa é a minha última teta. Boa. Vou entrar no duto de novo. Não vai demorar muito. Deixa eu ver aqui. Ué, já acabou? Boa. O pessoal tá tudo desconfiado de mim. O pessoal tá tudo desconfiado de mim, gente. O pessoal tá tudo desconfiado de mim. Tá. Tudo por causa do engenheiro. Que pode entrar no duto. Pera, 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 pera. Tem ninguém aqui? O pessoal sumiu. Aqui, o senhor não vai entrar. Ó, apertaram o botão. Onde? Ninguém morreu. Só esses dois caíam, eu acho. Vou me acusar. Vou me acusar. Ou vão, ou vão. Por quê? Quem? Ciano? Eu vi ele agora, gente. Eu vi ele agora. Eu vi ele agora, mano. Eu vi ele. Eu vi ele. Voltei nele. Tá. Ok. Talvez nem as tasks, né? Já. Tenho nem tudo. Por que o pessoal não tem mim? Não faz sentido. Não faz sentido. A beleza que foi. Tá. Não. Sai. 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 Eu acho que eu tinha uma ideia. Eu vou entrar no duto. Na frente de uma pessoa Ué? Será que eu preto? Eu acho que vai ser um repórter, hein? Hoje Eu tenho uma estratégia, mano Eu vou sair Do duto Para Alguém suspeitar de mim, é isso Tá Quem? Azul O tempo Quem é? Olha que legal, uma linha de gude Ah, deu empate, mano Deu empate Ó Vai ser agora, ó Eu vou fazer Rosa 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 É rosa, gente É rosa Eu vou botar até aí mesmo, sabe? Eu vou botar em mim mesmo É o rosa Eu vou botar em mim mesmo Botei em mim mesmo Ó, eles vão ver Vai aparecer lá É, ó Nossa, todo mundo botei em mim Ele deve estar pensando Era o rosa e o preto Bora lá Finalmente Finalmente Graças a Deus Eu sou impostor Eu não aguentava mais ser tripulante Tá Pim Tá Nossa, eu não aguentava mais ser tripulante Eu ainda sei Eu acho que nem tá ativada Nossa, Deus do céu Tá Eu posso fazer o que? Matar alguém Não sei se tem engenheiro aqui Ativado Ó Eu posso fazer o que? Eu mato Matei Óbvio Não é possível que ele vai me acusar Esse posto aqui Se ele Não Se ele me acusar Ué O preto eu acho que tava junto Tá Não vou botar Ok Não vou botar Vou botar em skip Ó Botei em skip Será que foi uma boa ideia fazer aquilo, gente? Quem tava desconfiado de mim? O Ciano Vou ter que matar o Ciano Eu vou ter que matar o Ciano Vou matar o Ciano É isso Nossa Dois votaram em mim? Ok O que eu posso fazer? Eu vou sabotar Vou sabotar aqui, ó Boa, de boa, de boa O que eu posso fazer? Quem vai vir? Olha Peraí que eu vou falar Ah 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 Acharam Onde? Onde, gente? Quem? Quem é esse? O preto De contaminação Ué Toy 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 Time Não é ele Não é ele Vou ter que botar, desculpa Eu botei nele Eu tinha que botar Mentira, mano Mentira Mentira O pessoal está desconfiando de mim Velho O pessoal está desconfiando de mim Noce Prime time era um poço Tá Eu tenho que botar Eu tenho que consertar Eu tenho que consertar, né? Tem que ir pra cima Que nem me engasga Consertei Ué Vai, velho Ok Ok Vou fazer o seguinte O que eu posso dar aqui? Vou dar com o preto Cadê o preto? Não deu Acharam Onde? Aê Socorro Eu vou matar o ciano E o preto Que é os dois Que eu sei Que estão desconfiados De mim Ué Ciano Ah, tá Não é o ciano Que Porto Não Foi o verde Eu vou botar no verde Votei no verde Desculpa Enfermaria? Aquele lugar Enfermaria Peraí Outro que eu matei Foi no vestiário Enfermaria É aqui Vou bater no vestiário Uai Então eu não entendi Não Ah, que susto Nossa, achei que eu ia ser expulso Mano Ai Ai, mano Ai, mano Achei que eu ia ser expulso Então eu vou fazer Vou botar Eu vou atrapalhar o pessoal Ah, não deu De novo É, foi O que eu vou fazer Gente O que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Ai O corpo Acho que sou desconfiado De mim Ai Quatro Três Ok Dois já foram de base Dois já foram de base Pago Onde Quanto quantas pessoas Um, dois, três, quatro Peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Na verdade Quanto sete Voltar nele Tava falando pra voltar Tava falando pra voltar nele Então voto nele Que isso O pessoal Às vezes pode Desconfiar de mim Né, gente Tipo Tem dois Desconfiados de mim Eu não matei Nenhum dos dois E se eu Desconfiar de mim Eu preciso matar Pelo menos um Que está Desconfiar de mim Vou matar o Ciano Ó O já foi Eu vou matar o Ciano Agora Eu vou matar o Ciano Eu vou matar o Ciano Pra isso Eu tenho que pensar muito Tá lá Cadê o Ciano? Tá aqui Mano Ok Vai Eu não vi o Rosa Eu não vi o Rosa Eu não vi o Rosa Eu não vi o Rosa, gente Onde? Gente Eu não vi o Rosa Será que ele me viu? Será que Será que o Rosa Me viu matando, gente? Eu não vi o Rosa Eu não tinha visto o Rosa Eu não tinha visto Depois que eu vi ele Gabinete É, gabinete E aí Isso é uma coisa Eu não vi Ah, eu não vi Vou botar nele, então Vou botar nele Botaram em mim Votaram em mim Votaram em mim, gente Veja o Dacia dessas pessoas Posso fazer o que? Posso fugir muito Ai, velho Pera, pera, pera Vamos pra lá Vamos pra lá Pera, pera, pera Ok Ok Vou desconfiar de mim Quer ver? Eu tô sentindo Onde? Faltou um, dois, três, quatro Pra matar ainda Onde? Complicações Tá certo Tá certo Mentira, não Ah, pessoal Vai tudo faltar em mim Não Eu sabia que alguém ia desconfiar de mim Ai, boa Ai, boa Mas ainda falta muito pra matar ainda Se o outro poço eu tivesse aqui Opa Opa Oi, boi Bato quei, vai Vou ficar ali parada Só procurando A pessoa fica desconfiada de mim Eu vou pro outro lado Cadê a pessoa que tá desconfiada de mim? Vai Que pessoa louca Pessoal Aí Boa Que reportou Ah Ele que reportou Já é Elvis Vamos falar aqui Que é ele Eu vou falar que é ele Eu irei falar que é ele E vou matar o branco Ou Ou ver Mentira É ele É ele Ele Vai dar empate Vai dar empate Porque eu vou votar em mim Não Se eu não vou dar empate não Não vai dar empate Tchau Tchau Let's leave I can't fly Vou botar Vou botar Vou só botar as comunicações Pra eu não apertar o botão Vou botar um Eu irei botar Oi 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 Vem 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 Protegiu Cadê o outro O outro Já tá aqui Não Vem Ele Não 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 Ganhei Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve-se Até a próxima E fui